Oi, só passando aqui no começo do vídeo pra deixar claro que esse vídeo foi gravado da mesma forma que o último então foi numa madrugada onde eu tava meio inspirado e eu queria falar com alguém só que não tinha ninguém pra conversar então eu resolvi falar sobre dependência emocional e só lembrando aqui, eu tava meio emocionado no vídeo então não achem que eu estou tentando pagar de coach só passando aqui no começo pra deixar isso claro, eu não sei do que eu estou falando, eu sou apenas uma pessoa falando besteira de madrugada então não levem a sério as coisas que eu falo, pelo amor de Deus enfim, vai pro vídeo aí nessa porra primeiro eu queria começar com o que caracteriza dependência emocional o primeiro ponto seria a vulnerabilidade, ou seja, a necessidade de proteção de outros então a pessoa não consegue resolver os próprios problemas sem o auxílio do seu parceiro por mais mínimos que possam ser aquele problema, sabe, por mais pequeno que ele possa ser a pessoa não consegue fazer isso sem o parceiro dela o segundo já seria a baixa autoestima, que é aquele pensamento do eu não sou desejável então a pessoa sempre fica buscando aprovação e reafirmar que aquela pessoa realmente gosta dela então a pessoa sempre fica buscando sinais de demonstrações de afeto no relacionamento inteiro e o terceiro seria o baixo autoconceito, que seria o medo da desaprovação ou desprezo em relação a si próprio vindo do seu parceiro o que causa que a pessoa raramente se manifesta no relacionamento pra falar, o que tá incomodando e tudo mais eu queria deixar um ponto muito importante aqui também, que é o que caracteriza dependência emocional não é aquele desejo de ter a pessoa ao seu lado o tempo todo que é aquela paixão, aquele bagulho de nossa, eu quero estar com essa pessoa o tempo todo mas sim a incapacidade de renunciar ou ignorar esse desejo então, esse desejo é completamente normal só que você lidar com ele, você não conseguir lidar com ele isso que começa a caracterizar dependência emocional o que dá pra entrar em outro ponto muito importante que é amar é como uma droga isso de um ponto de vista filosófico e de um ponto de vista até que científico quando você usa uma droga, você fica em estado de êxtase, tudo parece incrível e tudo mais e amar é literalmente assim, quando você ama ou quando você se apaixona por alguém o seu mundo inteiro ganha cores, você fica alegre, tudo parece fazer mais sentido e quando aquele relacionamento se encerra, tudo parece cinza mais cinza do que tava antes do relacionamento então, e é isso que gera essa dependência tal qual uma droga só que tal qual uma dependência de uma droga você deve trabalhar o seu autocontrole em relação a droga que é a pessoa eu queria deixar claro aqui também que dependência emocional e relacionamento tóxicos não são correlacionados mas a junção de ambos causa uma catástrofe seguindo aqui no ponto de como superar a dependência emocional eu acho que o primeiro ponto importante seria a exploração ou seja, explorar novos conceitos dentro de você mesmo novos gostos, novas atividades, etc amar não é se anular é aprender a crescer a dois então é importante você ter os seus conceitos individuais e os seus conceitos em casais então você ter as suas atividades próprias as coisas que você faz sozinho e as coisas que você faz em casal e o seu parceiro também tem as coisas que ele faz sozinho e as coisas que vocês fazem em casal entende? o segundo ponto eu acho que seria a autonomia que é sentir-se bem na sua própria presença é não depender do seu parceiro para resolver os seus problemas e enfrentar os seus medos o que faz você enfrentar a vulnerabilidade que eu falei mais cedo então você vai começando por pequenas coisas pequenas coisas que você raramente fazia sozinho e que seu parceiro fazia por você só que você vai começando a enfrentar essas pequenas coisas e isso vai te ajudando a enfrentar esse medo com mais facilidade e o terceiro eu acho que o último que eu posso listar aqui tem a ver com o sentido da vida ou seja, ter outros alicerces na sua vida além de seu relacionamento amoroso vou dar um exemplo aqui para as coisas ficarem mais fáceis de entender pensa numa mesa quanto menos pés essa mesa tiver mais instável essa mesa vai ser e se o seu relacionamento amoroso for o único alicerce da sua mesa sua vida vai ser muito instável ou seja, busque coisas que dependam só de você para se tornar os alicerces da sua vida até porque o relacionamento é apenas um aspecto da sua vida ele não representa todo o seu ser e tudo que você é então lembre a pior solidão é a ausência de si mesmo então busque atividades que te tragam a autorealização você ficar feliz por simplesmente estar fazendo algo que você gosta e está tudo bem e também lembre-se da frase as pessoas não se precisam elas se completam não por serem metades mas por serem inteiras dispostas a dividir opa, sentiram saudades enfim, só passando aqui no final do vídeo para fazer a recomendação de livro e de música recomendação de música que eu vou recomendar Cast Away da banda The Vanished People eu conheci essa banda recentemente eu simplesmente me apaixonei pelas músicas dele é inexplicável a forma que eles fazem músicas tão boas e o livro vai ser Assistente do Vilão que eu terminei de ler recentemente e eu favoritei o livro porque esse livro nossa, não consigo nem falar muito sobre esse livro porque eu não quero dar spoiler nenhum porque você tem experiência de ver esse livro sem saber de nada porque nossa, que bagulho bom papo reto enfim, esse foi o vídeo espero que tenha sido uma experiência no mínimo agradável para você então, fica desse jeito então espero ver vocês numa próxima até mais Tchau 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 Tchau